E aí, gente? Eu sou Mayara Queiroz e estou indo para Portugal com o meu filho e com o meu marido e vou filmar essa viagem, essa mudança todinha pra vocês. Bora lá? Não era pra acontecer agora. Eu tinha outros planos pro canal. Eu já tinha falado aqui que eu ia trazer passeios no Rio de Janeiro, enfim. Só que nem tudo na nossa vida acontece como a gente quer. Então fica aqui que eu vou bater um papo com vocês. O vídeo vai começar agora e vai ser até a gente chegar lá em Portugal e vou explicar tudinho pra vocês. Gente, eu tô na casa da minha tia. E é que, como vocês podem ver, tem muito verde, muito bicho. Então ignorem qualquer barulho porque eu encontrei um cantinho aqui sozinha com luz pra poder gravar esse vídeo. Pelo começo, gente. Eu e o Murilo e o meu marido, a gente já fala há muitos anos nisso. Desde quando a gente namorava. Mas depois que a gente casou, que a gente teve filho, essa vontade ficou muito maior. Porque a gente pensou na estabilidade, de ter uma segurança, de dar um futuro melhor pro nosso filho. E aí a gente começou a pesquisar em inúmeros países. Gente, eu e o Murilo, a gente pesquisou já em muitos países. A gente já falou com muitas assessorias. Foi assim, uma pesquisa muito ampla mesmo pra decidir pra qual país a gente ia imigrar. E aí a gente decidiu que seria Portugal, até porque a gente tinha direito a uma cidadania portuguesa. Mas o meu avô faleceu. Ele era o neto da portuguesa, né? E ele ainda não tinha nenhum documento. Então o processo ficou mais complicado. E aí, agora recentemente até mudou a lei. A gente pretende tirar daqui a algum tempo. Só que pra gente não valia mais a pena tirar aqui no Brasil. Porque a gente teria que esperar entre dois e três anos. E a gente já tá muito tempo esperando. Aí faz dois anos e meio que a gente decidiu que iria pra Portugal. Mesmo sem cidadania. Começou a pesquisar, ver as possibilidades. A gente vai, né? A gente decidiu que queria ir como estudante. E tudo certo. Só que em 2020, pandemia, a vida de todo mundo mudou. E aí esse sonho mais uma vez foi adiado, né? Então foi quando a gente foi pra São Paulo. Mas assim, no começo de 2021, a gente já começou a dar novamente entrada nesse processo. E aí a gente fechou uma assessoria pra ficar mais fácil, tá gente? O processo de visto para Portugal você pode fazer todo sozinho. Mas a gente escolheu ter uma assessoria pra auxiliar a gente. Pra tirar nossas dúvidas. A inscrição pra mim, né? E como estudante eu tenho o direito a levar meu marido, meu filho. E aí a gente começou a fazer esse processo. E a gente fez as inscrições, né? Agora foi até as inscrições das faculdades que eu escolhi. Era até agora dia 3 de setembro. O ano letivo lá começa no final do ano, né gente? O ano escolar. E tudo bem. E a gente fez todo esse processo. Só que aí, gente. Na semana passada eu recebi dois e-mails das duas faculdades que eu me inscrevi. Pedindo uma equivalência do meu diploma. E essa equivalência eu só posso fazer em Portugal. Eu fiquei bem nervosa. Uma das faculdades já tinha falado que não daria prazo. Que era o que elas precisavam de imediato. Falaram pra me restituir o valor. Pegar o valor de novo da inscrição. Porque não foi barato. Foi 75 euros cada inscrição. E aí foi isso. Não teve jeito. Já a outra faculdade que é a que eu mais queria. Que é perto de onde a gente vai morar. Me deu uma oportunidade, né? Só que não tem jeito. Eu preciso desse documento. Senão eu perco a oportunidade. E aí, gente. Eu conversei com a minha assessoria. Falei com ela que estava muito nervosa. Tive até uma crise de ansiedade. Achei que, poxa, será que mais uma vez a gente vai ter que adiar esse sonho? Só que aí ela falou. Olha, as fronteiras estão abertas. Pra turismo. Aproveita. Vem. Faz esse documento aqui. E você vai dar entrada no processo. E aí eu fiquei um pouco receosa, né? Porque a gente sabe que em Portugal você pode ir como turista e declarar uma manifestação de interesse. Só que é um processo demorado. Leva um, dois anos pra você conseguir ficar com os documentos todos certinhos. E aí ela falou pra mim não me preocupar. Porque como a gente vai pra aplicar, né? De qualquer forma, o estudo lá. Em seis meses a gente estaria com tudo pronto. Aí eu conversei com o Murilo, né? E a gente tinha duas opções. Pegar o valor das duas faculdades. Tentar pro ano que vem. E mais uma vez adiar o sonho. Ou, gente, meter as caras, entendeu? A gente não tem nada a perder. A gente aqui no Rio de Janeiro não tá com quase nada a mais. Porque a gente já tinha vendido quase tudo pra ir pra São Paulo. A gente já se preparou realmente pra isso. E é isso, gente. Então a gente vai tá indo pra Portugal nos próximos aí dez dias. Nós compramos a passagem já pro dia 22 de setembro. E tá uma correria só. Eu tô aqui, inclusive, na casa da minha tia em Nova Iguaçu. Porque eu precisei vir no cartório aqui pra resolver uma certidão do meu filho. E é isso, gente. Eu quero fazer esse vídeo aqui de todo um processo mesmo, um passo a passo. Do que tava acontecendo com a gente. E era pra ser um vídeo diferente. Porque os planos mudaram. Mas ainda assim eu quero compartilhar isso com vocês. Eu sei que muita gente gosta de acompanhar o que a gente tá fazendo. E eu posso ajudar muitas outras pessoas. É isso, né, gente? Esse é um vídeo que tá começando hoje. Como eu falei, no dia 10 de setembro de 2021. E vai até o dia 23 de setembro de 2021. Que é quando a gente coloca os nossos pés lá em Portugal. E eu espero, tenho fé, que vai dar muito certo. Vou compartilhar tudo com vocês. E aí, gente? Hoje é dia 14 de setembro. A gente tá indo no centro aqui do Duque de Caxias. Pra comprar algumas coisas que tá faltando pra viagem. Preciso comprar uma mochila pra mim. Se não dá pra comprar tudo hoje, vamos comprar amanhã. A gente quer dar uma passadinha na Outlet. Não vou filmar muito na rua. Porque eu tenho medo de ser assaltada. Mas quando chegar eu mostro tudo que eu comprei pra vocês pra viagem, tá bom? Gente, aqui são algumas das coisinhas que eu comprei pra viajar, né? Essa mochilinha aqui, lindíssima, que eu comprei na promoção, na Outlet. E esses dois tênis pro Murilo e pro Enzo, que também compramos na Outlet. Tem vídeo aqui no canal da Outlet aqui no Rio de Janeiro, os preços. Já esteve, mas em conta não tava com muito desconto. Mas a minha mochila tava pela metade do preço, então ela saiu a 100 reais. E os sapatos eu não lembro agora. Se eu lembrar, eu vou deixar aqui no vídeo. E pra mim, eu comprei esse lookinho pra mim, que eu tava precisando de uma calça jeans. Então eu queria muito uma calça mon. Comprei na Marisa. Olha o valor, gente. Nossa, muito caro. Eu paguei chorando. Veja a hora de estar na Europa pra pagar barato. Essa blusinha aqui foi 40. E esse cintinho, que foi 30 reais. Lá na Marisa também. Seguimos com o diário da mudança. Tudo aqui pra vocês. Hoje é dia 17 de setembro. Faltam exatos 5 dias pra gente embarcar. E hoje a gente tá resolvendo tudo que falta pra viagem. A gente tá indo nos cartórios buscar nossas certidões de inteiro teor. Porque pra pedir a residência lá, precisa dessa certidão. Tá? Não vale a nossa certidão. A gente tá indo buscar as certidões. Finalizar tudo. E agora, só esperar o dia. Arrumar as malas. Pra o grande dia da viagem. Estou ansiosa. Gente, hoje é 21. A gente tá indo fazer o teste de covid. Porque tem que apresentar um teste de covid. Negativo, né? E a nossa viagem é amanhã. Então, vamos lá. Seja que Deus quiser. Gente, hoje é o dia 22, né? O dia do nosso embarque. A gente chegou ontem, dia 21. Depois do teste, fomos resolver algumas coisas. Terminar de arrumar algumas coisas. E agora estamos aqui curtindo os últimos momentos em família. Também estou terminando de arrumar as malas. E daqui a pouco é o grande momento de embarcar. Estou ficando cada vez mais ansiosa. Vamos aqui no dilema das malas. Porque essa benditinha aqui, ó. Que é a mochila. Tem que dar 2 quilos. E está dando 3 quilos. Aquela dali, está dando menos de 10 quilos, né? Porém, não está fechando mais nada. Gente, estamos saindo agora. Vamos lá. Seja que Deus quiser. Sous-titrage ST' 501 E você, você e você, você. Gente, nós fomos por Porto, a imigração lá foi super tranquila, foi super boa Eu tô muito emocionada, nem acredito que depois de tanto tempo esse sonho tá se tornando realidade E agora a gente tá indo pra Aveiro, que é o nosso destino final Que é o local onde eu vou morar, é perto da faculdade que eu vou fazer E a gente ia pagar o hotel, mas a gente tem dois anjos, um casal de amigos Falaram, ó, vocês não vão ficar em hotel, esses primeiros dias vão ficar na nossa casa Até vocês alugarem a casa de vocês, então assim, tá tudo dando certo Já compramos aqui, ó, viemos de Uber pra estação de São Bento E agora vamos pegar um trem até Aveiro e de lá fazemos baldeação pro destino final Que é o bairro onde a gente vai morar Gente, pegamos o trem lá em Porto, viemos pra Aveiro, que é outro distrito, outro estado de Portugal E agora nós vamos pra um município daqui E o valor total ficou R$7,25 pra mim, R$7,25 pro Murilo e R$3,65 para o nosso filho Não achei tão barato, mas como cruzamos, né, distritos, eu acho que valeu a pena O Uber do aeroporto até essa estação de São Bento fica uns 14 euros E passou no meu cartão Nubank, gente, nem sabia que passava Cobrou a taxa em euro e uma taxa de mais ou menos uns 3 reais E é isso, gente, agora vamos começar uma vida nova aqui Já deixa aqui nos comentários se você quer ver algum tipo de vídeo O que vocês querem que eu mostre Me chamem lá no Instagram que eu sempre respondo todo mundo E eu volto em breve pra tirar todas as dúvidas e mostrar muitas coisas legais pra vocês Beijinhos de luz e tchau, tchau